Aleluia! Pode sentar, glória a Deus, tem visitante hoje aí? Não, quem está nos visitando aí? Tem alguém? Levanta a mão assim ó, aqui, onde mais? Vamos para a bênção, estenda a mão igreja para eles então, diga assim, Senhor, continue abençoando, em nome de Jesus, Aleluia! Olha, tem tudo a ver, eu vou dar um exemplo, do que é escolher a bênção, Então, aproveitar para dar um recado, amanhã vou estar trazendo a primeira palavra sobre o SWOT bíblico, SWOT é uma ferramenta que foi desenvolvida no mercado corporativo para fazer uma análise pessoal ou departamental ou da empresa, e esse SWOT fala de forças, fraquezas, fala de ameaças e fala de oportunidades, Então, ali tem toda uma maneira de você mapear tudo aquilo que é a tua força, tudo que é a sua fraqueza, tudo que é ameaça e tudo que é a oportunidade, então você vai conseguir ter uma visão geral de você mesmo, ou se você quiser repetir isso para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, você vai conseguir repetir, e o que que eu vou trazer a mais? Eu vou trazer a mais aplicando a palavra do Senhor, então, aplicando dentro da palavra do Senhor, o que que é o conceito de força, né, força individual na palavra do Senhor, o que que Deus fala sobre cada um em relação à força? Vou falar o que acontece em relação às ameaças, né, fazendo a volta direitinho, forças, fraquezas, Falar sobre as fraquezas, Ah, qual que é a minha fraqueza? Você tem que identificar, por quê? Porque a Bíblia manda você levantar um muro, ah, mas eu não sei qual é a minha fraqueza, como que eu vou levantar um muro? Então, você tem que identificar a sua fraqueza, A coisa mais difícil que tem é nós identificar os pontos fracos, Ameaças que você pode ter, que ameaça externa e ameaça interna pode existir na tua vida, ou no teu trabalho, ou na tua carreira, ou na tua empresa, ou no seu comércio, ou o que for, E aí também as oportunidades, que dentro desse mapeamento você pode tirar, Às vezes você está olhando uma coisa como uma fraqueza, Às vezes você está olhando uma coisa como ameaça, E levando em conta aquilo que você tem de força, Isso pode se tornar uma oportunidade, E é o que nós vamos fazer aqui nas próximas quatro sextas-feiras, Quem está feliz dá um amém aí? Pastor Lucas, é bênção e maldição, Olha irmãos, tem pelo menos duas condições, Aonde a pessoa pode se agarrar em Deus, Uma é numa oportunidade, Que ela já identificou, Que Jesus é a solução, E através dela identificar essa solução, Ela foi e se entregou, De uma maneira, Total, Então, você, Você pega uma pessoa que conhece Jesus, Ou que ouviu falar, Que você prega para ela, a primeira vez ela vem, E existem as pessoas que às vezes ouvem, Dez vezes, Vinte vezes, Trinta vezes e não vem, O que eu vou falar aqui, É sobre uma mulher, Que a Bíblia não dá ao certo, Se ela ouviu a primeira vez, Ou ela ouviu, Várias vezes, E nesse momento, Ela tomou a decisão, E, Uma coisa que a Bíblia relata, É sobre um, Sofrimento prolongado, A Bíblia diz, Que a esperança que se adia, Faz adoecer o coração, A pessoa se desanima, Porque ela não alcança o projeto, Ela não alcança a bênção, E aí ela desanima, Ela tenta de novo, Não consegue, Tenta de novo, Não consegue, E ela vai, Vai, E vai ficando desanimada, Porque ela não conseguiu atingir, Como nós estávamos falando aqui, Da arca, Um ano, Dois anos, Três anos, Até ela conseguir atingir, As coisas, Às vezes, São mais demoradas, Do que nós esperamos, Agora, Estamos fazendo, Tudo aquilo, Aquilo que nós deveríamos fazer, Para poder, Alcançar, É melhor dar, Como diz na gíria, O tiro certo, É melhor aprender, Como buscar certo, Como buscar correto, Essa mulher, Buscava a cura, Durante 12 anos, 12 anos, Não são 12 dias, 12 anos, Não são 12 meses, 12 anos, É, É muito tempo, Minha filha tem 14, Meu filho tem, 16, E, Né, Embora estamos, Vamos dizer, Colocar assim, Em questão de tempo de vida, Pouco tempo, Vamos ficar muito tempo junto, Ainda, Até a volta de Jesus, Mas, Se eu olhar, Esses 13 anos, 12 anos, Para trás, Aconteceram muitas coisas, Talvez, Talvez, Tem pessoas aqui, Com 12 anos, De vida, 12 anos, Sofrendo, 12 anos, 12 anos, Frustrada, 12 anos, De enfraquecimento, Constante, Porque o problema dela, Não era um problema, É, Vamos dizer, Que era, Físico, No sentido, Que ela perdeu, Uma mão, Ou ela perdeu, Um movimento, Ou, Ela teve um problema, No, No, No emprego, Ela teve um problema, Numa circunstância da vida, Não, Ela tinha um problema de saúde, Que degradava ela, A cada ano, Que passava, A cada ano, Que passava, Essa mulher, Chorava, Mais, E, Em algum momento, Imagino, Que ela, Não tenha encontrado, Mais lágrimas, Para chorar, Noites, Que ela, Não dormia, E depois, Teve noites, Que ela, Não tinha mais, O que fazer, Ou seja, Um sofrimento, Sem parada, Um sofrimento, Constante, Eu não sei, Como é que está, A sua vida não, Mas eu acho, Que chegou o momento, De você, Parar com isso daí, Chegou o momento, De você, Dar o seu toque, De fé, Seu toque de fé, Essa mulher, Né, O que que, O que que o sofrimento, Faz, O sofrimento prolongado, Ele gera, O contrário, A desesperança, E essa desesperança, Faz com que você, Viva de qualquer forma, Você não quer, Nem às vezes, Trocar roupa, Você não quer, Nem às vezes, É, Se cuidar, Aí eu vou chegar, Na parte ainda, Tem algumas partes, Que eu vou mostrar para você, O que ela sofria, Que às vezes, O nosso sofrimento, A gente pode, Equiparar, Ele serve para, Para nos dar mais motivação, Ou menos motivação, O Talmud, Diz, Que tinham onze formas, De cura para hemorragia, Onze, Formas, De cura, Para hemorragia, Escrito no Talmud, Talmud, Vem antes, Dos livros de Moisés, Essa mulher, Tentou as onze, Procurou, Todos os médicos, Gastou, Tudo o que tinha, Está na hora, Da gente, Sair, De qualquer situação, Que vem se degradando, O que pode estar degradando, Olha, O seu conhecimento, Se degrada, A sua inteligência, A sua sabedoria, A graça, De Deus, Sobre você, Se degrada, Sabe, Coisas, Tolas, Te degrada, Se você, É uma pessoa, Hipersensível, Socialmente, Dificilmente, Vão, Conviver com você, E por quê? Porque você, Você é hipersensível, E essa, Hipersensibilidade, Sua, Que ninguém, Pode falar, Um pouquinho, Ou um pouco, Diferente com você, Que você, Pega aquilo, Guarda, E vai se, Definhando, E vai, Pegando aquele sentimento, E guardando, Sabe irmão, Easy going, Chama, Easy going, O que? Limpa, Seja livre, O amor, Não desconfia, O amor, Não desconfia, Existem, Várias formas, De se degradar, Essa mulher, Se degradava, Por uma doença, A medida, Que ela se degradava, Pela doença, Ela se degradava, Socialmente, Ela se degradava, Conjugalmente, Gastou tudo, Que tinha, Ela não era, Passiva, E nem omissa, Olha outra coisa, Ela não era, Passiva, De não buscar, Ela não era, Uma mulher, Que não, Que não queria, A cura, E falava assim, Vamos que vamos, Deixa assim mesmo, Não, Ela era uma mulher, Que ela, Buscou a cura, Em tudo quanto é lugar, Eu não sei, Como, Onde, Quando, Com quem, Podemos, Estar buscando, Cura, Para nós mesmos, Ou para aquilo, Que é nosso, Será que, Não estamos, Buscando o lugar, Certo, Na hora certa, Do jeito certo, Será que, A cada medida, A cada tentativa, Que a gente faz, Para tentar, Sanar algum problema, Será que, O inimigo, Não está tirando, De nós, Mais ainda, Será que, Ele não está tirando, Mais ainda, Aproveitando, Da nossa situação, Para poder tirar, Mais ainda, Que Deus, Fale com você, Assim como, Ele falou comigo, Bateu em várias portas, Perdeu, Não só o dinheiro, Mas também, A saúde, Era perdida, A cada dia, Ficava cada vez, Pior, E a medicina, E os médicos, Não tinham solução, O que, Que o sofrimento, Destrói, Destrói, Os sonhos, O que, Que a dor, Faz, A dor, Faz você, Pensar na dor, E não conseguir, Viver, As horas do seu dia, O sofrimento, Vai te correndo, De uma tal maneira, Você vai começando, Sentir aquilo, Aquilo vai ficando, Dentro de você, Que a cada hora, Do seu dia, Você só pensa, O que você pode tomar, Para poder passar, A sua dor, E quando a dor, Não é, Não tem algo, Para tomar, Quando a dor, Não existe um comprimido, Para tomar, Quando a dor, É a dor da alma, A dor, É a dor do coração, E você vai ficar, Pensando na dor, Vai ficar pensando, Na ansiedade, Vai ficar pensando, Na situação, E você, Elimina, Todos os seus sonhos, Você deixa, Todos os seus projetos, De lado, Por causa, Dessa situação, Eu vou dizer, Para você, Olha, Tem dores, Que nós vamos conseguir, Fazer passar, Tem situações, Que nós vamos conseguir, Fazer passar, Tem outras que não, Eu decido viver, Ou eu decido, Morrer a cada dia, Ou eu pego essa dor, E, E mesmo ela estando lá, Eu tiro, Vantagens, Porque eu ainda estou vivo, Faço com que isso, Na minha vida, Seja algo, Sei lá, Jesus, Jesus, Paulo disse assim, Né, Né, Na sua fraqueza, Eu me faço forte, Então, Será que, De repente, Você não conseguiria ser muito mais forte, Pregando muito mais o evangelho, Trazendo muito mais pessoas, Para a igreja, Fazendo muito mais, Pela frente da igreja, Fazendo muito mais, Por, Por todos, Né, Que estão ao seu lado, Talvez você não conseguiria, Superabundar o seu resultado, Com essa dor, Ao invés de eliminar ela, Porque já que a fraqueza, Estou até adiantando um pouco, Daquilo que eu vou falar, Nas quatro sextas-feiras, Será que eu não posso ver isso, Como uma vantagem, Não deixe acabar com o seu sonho, Ó, Ela perdia sangue diariamente, Quem é mulher sabe, Tinha uma anemia profunda, Provavelmente, E fraqueza, Grande fraqueza, Vocês já estão, Pensando do jeito, Que ela chega, Para ir, Para próximo da multidão, Ela não chega com força, Para ir para a multidão, Ela não chega com, Não, Ela está degradada, Morria aos poucos, Coloquei aqui, Não apenas estava perdendo a vida, Como não podia gerar vida, Além dela estar perdendo a vida própria, Ela não podia gerar, Além dela não poder gerar, Isso ocasionava várias coisas, Porque, Uma mulher, Para os judeus, Com fluxo contínuo de sangue, Ela não é nem digna de casamento, É uma mulher, Que não vai encontrar, Parceiro, Para poder casar, Então, Essa mulher, Também, Sofria, Da segregação, Ela era segregada, Ela era separada, Nosso sofrimento, Às vezes, Significa muito, Imagina você viver hoje, Sem poder se relacionar, Segregação conjugal, Ela não podia ter um marido, Quem tem marido aí, Glorifica, Segregação social, Ela era tratada, Como se tivesse lepra, Uma mulher, Com o, Vamos dizer, O, O período menstrual, Contínuo, As mulheres tem, Uma vez por mês, Essa mulher tinha, Continuamente, Doze anos, E não puder abraçar, Ninguém da família, Não podia abraçar, Ninguém, Doze anos, Sem ir na igreja, Sem ir na sinagoga, Possuída, De vergonha, Com a autoestima, Destruída, Além, Além de tudo isso, Né, Ela, Era considerada, Impura, Mas o toque, Da fé, Acontece, Quando buscamos, A fonte, Certa, O toque da fé, Acontece, Quando buscamos, A fonte, Certa, Depois de vários médicos, Ela buscou Jesus Cristo, Ouviu falar, Das maravilhas dele, E a Bíblia diz, Que a fé, Vem pelo ouvir, As vezes, Nós não acreditamos, No nosso milagre, Ou as vezes, Estamos buscando, Buscamos, Tentando fazer, Tentando ter conhecimento, Tentando, Fazer curso, Tentando, Algo para, Todas as forças humanas, Nós estamos tentando, Quando que, Nós deveríamos o que? Ingerir a palavra do Senhor, Ingerir a Bíblia, Ingerir, As músicas, Porque, O que pode fazer, Com que a nossa fé, Se torne, Forte, Bombada, Tem gente, Que tem a fé, Bombada, Tem gente, Que meu, Qualquer, Soprozinho, Qualquer, Bater o pé, Assim ó, Sai correndo, Essa mulher, Ouviu falar, De Jesus, E ela falou, Para, Para ela mesmo, É a última, Tentativa, É a minha única, Opção, É o meu, Sprint final, É onde eu tenho, Que correr, De forma, A conseguir, E ela pensou assim, Se ao menos, Eu tocar, Porque as vezes, Nós entramos na igreja, Esperando algo, Magnífico, Esperando algo, Superior, Para poder falar, Conosco, Mas quando nós, Entramos na igreja, E nós, Oramos a Deus, Falamos assim, Senhor amado, Que um hino, Toque comigo, Que um hino, Senhor amado, Que um versículo, Livre, Possa tocar em mim, Senhor, Que uma, Meditação, Uma palavra, Possa mudar, O meu destino, Isso, Para Deus, É sinal de, Humildade, A mulher, Produziu, A fé, Né, E, Para um problema, Insolúvel, Começou a brotar, Dentro dela, Uma esperança, Qual que é, Eu não sei, Qual é a sua causa, Eu não sei, Tem várias pessoas, Que a gente conhece aqui, Que a gente se relaciona, E que a gente sabe, A circunstância que está passando, Mas, Eu não leio o coração, Eu não sondo o coração, Eu não domino, Às vezes, Na, Nesse relacionamento pessoal, Nós somos tão superficiais, Ou às vezes, Nós falamos aquilo, Que o outro quer ouvir, E quando o pastor, O pastor fala assim, Está tudo na bênção, Está tudo certo, A pessoa fala assim, Está tudo na bênção, Está tudo certo, Mas por dentro, A pessoa está destruída, Por dentro, A pessoa tem uma série de causas, Para se resolver, E não consegue resolver, Está com um sentimento, Dentro do coração, Está com um casamento, Para ser destruído, Está com um problema, No relacionamento, Com os filhos, Está com um problema, No trabalho, Sabe que, A qualquer momento, As coisas, Podem ir para o lado ruim, O que que é insolúvel, Tocar nas vestes, De Jesus com fé, É ter a certeza da cura, Mas isso é algo, Que vem de dentro irmãos, É algo que vem de dentro, Eu me lembro ainda, Que eu estava, Começando aí na igreja, Teve um culto, Que eu fui lá em Santo André, Ainda, Nós íamos lá, Todos os sábados, E aquele dia, Eu decidi ir sozinho, Não avisei ninguém, Fui, Chegou lá, Estava só eu lá, Acho que, Não sei, Eu não, Eu não estava namorando, Com a pastora Rebeca, Sentei lá, Fiquei, Ouvi uma palavra, E teve uma palavra, Que entrou dentro de mim, Porque naquele dia, Eu estava para, Eu estava no limite, O que que é o seu limite? Seu limite ainda há, Ainda mais para ir para baixo? Ainda mais para poder cavar para baixo? Ou está na hora de você falar assim, Eu chuto tudo, Chuto meu eu, Chuto meu ego, Chuto a minha vaidade, Chuto meu orgulho, Não sei, Às vezes chegou o fim do túnel, Às vezes chegou o último dinheiro que você gastou, A última palavra que você buscou, O último conselho que você foi atrás, Eu não sei o que que está o seu último, E ela foi, Foi para cima de Jesus, Se arrastando, Ela não foi para cima de Paulo, De Pedro, De João, Não, Ela foi se arrastando, Entrou no meio da multidão, A gente pode conjecturar de várias formas, Como ela foi, Ela pode ter ido por baixo, Se arrastando, Uma coisa é certa, Essa mulher provavelmente estava toda coberta, Provavelmente essa mulher, A roupa dela era a pior que ela tinha, Porque ela já tinha gastado tudo, Provavelmente essa mulher estava sem comer, Ela passava fome, Ela tinha muitas dificuldades, Ela tinha investido todo o dinheiro na cura dela, E não tinha encontrado, E a única solução era Jesus Cristo, Quantas pessoas ao longo desse tempo de crente, Você viu que foram abençoadas, Que desenvolveram, Que alcançaram o milagre, Que projetaram, Veja, Eu não ligo para quantas pessoas, Nós estamos aqui hoje, Nós estamos em 80, Ou 100 pessoas, Ou nós estamos em 400, Ou 500 pessoas, Para mim não existe número, Para mim existe um poder, Para mim existe um espírito, Que sonda os corações, Analisa, E está apto a abençoar, Está apto, Mas é necessário que você toque, É necessário que você toque, Primeiro, De tudo, Foi um toque intencional, Quando você pensou em correr, Aqueles últimos metros, Foi intencional, Porque você decidiu fechar, A corrida, Com chave de ouro, Você viu aquilo, E falou assim, Não, Eu não vou reduzir, Não, Eu vou passar, Veja, Nos negócios, Quando você está, Para fechar um negócio, Quando você está, Para arrumar um emprego, Quando você está, Para ter coragem, Para ir para uma coisa nova, É, São nessas horas, É que a gente, Tem que ter esse espírito, De dar o máximo, Porque se a gente leva um susto, A gente está cansado, Mas de repente vem, Você ouve uma multidão correndo lá, E alguém, Sei lá, Explodindo, Dando tiro, Acontecendo alguma coisa, Você vai encontrar a força, Para correr, Porque o corpo humano, Ele tem um processo, Dentro dele mesmo, Que ele, Estoura esse, Essa necessidade, Por sobrevivência, De você correr e ir, E quando ela viu Jesus, Essa foi a, O impulso dela, O impulso dela, Veio como sobrevivência, E ela entrou naquilo, Que não havia forma, Dela alcançar, Dela não alcançar, Não foi acidental, Foi proposital, O propósito dela, Era ser curada, Qual o seu propósito, Aqui hoje? Qual o seu propósito, Aqui hoje? Pensa aí, O que você precisa melhorar, No mínimo? Tem que ter propósito, Terceiro, Foi um toque, Com confiança, De que ia alcançar, Irmãos, Poxa, Ah pastor, Você fala e tal, Todas as vezes, Você colocou na arca, Tudo aconteceu, Ah, Aconteceu na hora, Que você queria, Ah, Olha irmão, O que você quer que eu faça? Que eu falo, Se Deus atender, Um do pedido que está ali, Eu já sei lá, Mas, Eu entendo, O que é, Você passar por um processo, Você passa por um processo, Aonde você inicia, De uma forma, Aonde o meio, É de uma outra forma, E o final, É de uma outra forma, Mas, Tudo vai dizer, O que acontece no final, O quanto você se dedicar, Nesse meio, O que vai te dar, O resultado no final, O que você se dedica no meio, Sabe, Olha, Vou dizer para você, Não importa, Se eu preciso de uma coisa, Eu vou entrar aqui, Ou na campanha da arca, Ou em qualquer culto, Ou vou colocar, Vou bater, Vou, Até eu conseguir, E eu tenho certeza, Que você tem uma garra, Dentro de você, Você tem algo especial, Dentro de você, Não só para a sua sobrevivência, Mas para o seu bem estar, Não só para a sua sobrevivência, Mas, Para acabar com essa vergonha, Que de repente, Tem dominado sua vida, Não somente para a sobrevivência, Não somente para a vergonha, Mas também para essa segregação, Que o inimigo, Talvez tenha semeado no seu coração, E todo o tempo, Você só consegue ver o seu problema, A sua dor, A sua vergonha, E esse seu problema, A sua dor, A sua vergonha, Te separa das pessoas, Eu não sei porquê te separa, Porque a tendência é que, Tem pessoas que eu convivo, Que é maravilhoso, Porque quando eu estou sem dinheiro, Eu falo assim, Vamos no Habib, Todo mundo vai no Habib, Sem questionar, Quando a gente está com um pouquinho, De dinheiro a mais, Ah, nós vamos então, Comer um lanche, Ah, nós vamos almoçar, Ah, nós vamos fazer uma coisa diferente, Sabe, São problemas ínfimos, Mas a pessoa se priva, Por causa que socialmente, O dinheiro dela está privado, E aí ela não pode sair mais, Com aquelas pessoas, Porque elas tem, E eu não tenho, E aí eu me separo, Não, Chega lá na clareza, E fala, Gente, Seguinte, Hoje aí, Estou meio quebrado, Tem como a gente ir no Habib? Pô, Já fiz isso mil vezes, Mil vezes, Não sei o que está te incomodando, Não sei quais são as privações, Que você está vivendo, O que está te segregando, De tudo, Mas chegou a hora de você tocar, Tocar com fé, Tocar com mudança, Tocar escolhendo a bênção, Confiança de que é Deus, Que está para resolver, Primeiro, Toque intencional, Toque com propósito, E toque confiante, Que traz o que? A eficácia, Irmãos, Quanto menos desarmados, Nós tivermos, Mais fácil de Deus agir, Quanto menos desarmados, Nós tivermos, Mais fácil de Deus agir, Porque alguém tocava, Em Jesus, Todo mundo empurrava, Esbarrava, Mas diz que houve, Um toque especial, Poxa, Se há um toque especial, Se há uma oferta especial, De Abel, Se há um cântico, Novo de Davi, Que atrai Deus, Se há uma vontade, Em Moisés, De libertar o povo, Se há um, Um desejo enorme, De santificar, Assim como tinha João Batista, Tem que se, Brotar algo em nós, Não podemos deixar mais, O tempo passar, As coisas passarem, Sem ter algo, Que marque, A nossa personalidade com Deus, A nossa pessoa, Com Deus, Você tem que ter uma marca, As pessoas vão te chamar de José, As pessoas vão te chamar de Jacó, As pessoas vão te chamar de Moisés, As pessoas vão te chamar de João, As pessoas vão te chamar de Paulo, Tem que ter uma marca em você, Tem que algo brotar em você, Tem que ser diferente, Tem que ter eficácia, E o que que a mulher recebeu? Ela recebe três curas, Distintas, Ela recebe, A cura física, O sangue é estancado, Para de sair o sangue, Ela recebe, A cura emocional, Por quê? Porque Jesus não a desprezou, Mas chamou ela de filha, E disse assim, Tem bom ânimo, E deu aquele olhar, Que só Jesus sabe como fazer, Para levantar aquela mulher, Chamou de filha, Ela sentiu que o fluxo, Parou naquele mesmo momento, No mesmo instante, Ela foi curada fisicamente, Mente curada emocionalmente, E houve o que? Houve a cura espiritual, Jesus disse, A tua fé, Te salvou, Amém? Então eu quero promover, Isso aqui hoje, Eu quero promover, A cura física, Eu quero promover, A cura emocional, E eu quero promover, A cura espiritual, Fique de pé, Vem pra cá o conjunto, Você precisa de uma cura física, Se você precisa de uma cura emocional, Se você precisa de uma cura, Espiritual, Eu quero orar nessa noite, Por você, Irmãos, É impossível, Eu enfrentei, Vários problemas emocionais, Vários problemas emocionais, Meus pais separados, Eu cresci com a minha mãe, Minha mãe morando, Na casa dos meus avós, E meus avós falando, O tempo inteiro, Que, Nós tínhamos que ir embora, Que a gente tinha que sair de lá, E que não, Aguentava mais, Minha mãe chorando, Quantas vezes eu vi minha mãe no carro, Querendo se jogar do carro, Várias vezes, Abrindo a porta, Para se jogar do carro, Com o carro em alta velocidade, E eu no banco de trás, Quantas vezes, Né, Apanhei na rua de adulto, Não estou aqui para contar meu sofrimento, Mas estou dizendo assim, Que eu me vejo, Uma outra pessoa antes, E uma pessoa hoje, Emocionalmente, Fisicamente, Espiritualmente, Eu quero orar aqui para você, Em nome de Jesus, Pode aumentar para mim, Vou ler só, O último pedaço aqui, Marcos 5, Versículo 27, Ouvindo falar de Jesus, Veio por detrás, Entra a multidão, E tocou na sua vestimenta, Chega de encarar Jesus por trás, Amém? Porque dizia, Se tão somente, Tocar nas suas vestes, Sararei, E logo, Se lhe secou, A fonte do seu sangue, E sentiu no seu corpo, Estar já curada, Daquele mal, Imediatamente, Ela sentiu, E logo, Jesus conhecendo, Que a virtude, De si mesmo, Saíra, Voltou-se para a multidão, E disse, Quem tocou, Nas minhas vestes, E disseram-lhe os discípulos, Vês que a multidão, Te aperta Senhor, E diz, Quem me tocou, E ele olhava em redor, Para ver a que isso fizera, Então a mulher, Que sabia, O que tinha acontecido, Temendo, E tremendo, Aproximou-se, Prostrou-se diante dele, E disse, Toda a verdade, E ele lhe disse, Filha, A tua fé te salvou, Vá em paz, E ser curada, Desse teu mal, E estando ele ainda falando, Saíram caminhando, Irmãos, Em nome de Jesus, A cada culto, Que nós viermos aqui, Nós vamos buscar a cura, Nós vamos buscar, O algo superior, Nós vamos buscar, A benção espiritual, Então eu faço a pergunta, Que o pastor Lucas fez, Né, Óbvio, Que não é para todos, Mas para aquele que quiser, Escolha a benção, Escolha a benção, Vem aqui na frente, Eu vou orar por vocês, Alguém tem a solução, Para o meu sofrer, Amém, Glória a Deus, Doze anos se passaram, E o meu sangue continuava, A perder, Estava quase a beira, Do abismo, Nada, nada, Nada me sobrou, Gastei tudo o que tinha, E nisso me adiantou, O que que tá faltando? Mas ouvi falar, De um grande amor, Vi no seu olhar, Dizendo aqui estou, Eu preciso tocar, Naquele homem, Pra eu sarar, Eu vou atravessar, Aquela multidão, Pro meu mestre alcançar, Aleluia, Glória a Deus, Vamos interceder, Sua mãe tá com câncer, É isso, Traz uma peça de roupa dela, Nós vamos orar na peça de roupa, Amém, Você vai colocar lá, Ah, mas é a peça que é, Não, As roupas de Paulo curavam, Né, Ah, mas pastor, Você é Paulo? Não, também não sou Paulo, Mas Deus já operou, Várias maravilhas, Por nosso intermédio, Né, E Jesus disse o que? Coisas maiores, Vocês farão, Maiores do que ele fez, Como nós podemos fazer, Coisas maiores do que Jesus fez? Será que não é muita pretensão? Pode até soar pretencioso, Mas para aquele que crê, Na palavra do Senhor, Naquele que tem ousadia, Conforme a palavra dele, Dá autoridade para se ter, Nós vamos orar em nome de Jesus, Nós vamos orar em nome de Jesus, Qual que é o seu problema? Eu não sei qual é o seu problema, Mas olha, Eu passei todos os meus problemas, Nos primeiros três anos de casamento, Pastora Rebeca não podia gerar, Tinha endromedriose, O útero, Começou de lacerar, E nós, Oramos, Buscamos o tratamento, Depois de três anos, Ela ficou grávida do David, Quando o David nasceu, Passou sete, Oito meses, Sem a gente esperar, Ela engravidou da Karen, Quando a Karen nasceu, Ela teve que arrancar o útero, Porque o útero dela, Ela estava toda esfacelada já, E nós tivemos dois filhos, Ela casou com 21 anos, E eu com 25, Porque nós tivemos que acelerar, Todo o processo, Porque o útero dela, Não ia ter duração, Nós tivemos que, Ela teve que casar com 21 anos, Com 25, Ela já tinha dois filhos, E o útero, Foi arrancado, Passamos N dificuldades, Ela grávida, Da Karen, Eu fui mandado embora, Meu convênio faliu, Eu continuei a pagar o convênio, Meu convênio faliu, E nós ficamos sem médico, Para poder fazer o parto, E eu estava com um emprego, Que eu ganhava menos de mil reais, Um dia eu recebi um telefonema, Oito meses de gravidez, A pastora Rebeca tinha, E um cara me contratou, Para dar sete treinamentos, No Brasil inteiro, Sete capitais, E o parto da Karen, Custava 5 mil e 600 reais, E mais um médico, Era dois mil e quatrocentos, Uma coisa assim, Oito mil reais tudo, Dos sete treinamentos, Que eu dei, A empresa, Me pagou oito mil reais, E eu peguei o dinheiro, E fizemos o parto dela, Sem fazer pré-natal, Praticamente, Passamos N dificuldades, Ficamos lá, Eu trabalhando, Lá no quarto, Tinha minha cama, Tinha um espaço a mais, Uma mesa lá, Um computador lá, E a coisa vai indo, Vai indo, Vai indo, E eu tenho toda aquela história, De repente, Um outro treinamento, Que eu fui contratado, O dono da empresa foi, Chegou no final, Do treinamento, Fomos embora, No mesmo voo, Me fez uma proposta, De emprego, Para, Ganhar, Sei lá, Eu ganhava mil e pouco, Para ganhar seis mil reais, Na época, Do nada, Irmãos, Tudo, Tudo, O que que eu estou falando isso? Para exercitar a fé de vocês, Tudo o que pediu, Diz tudo, Não abre mão de nada, Não abra mão, Não abra mão, Não deixa o diabo te iludir, Não deixa o diabo te desanimar, Não deixa ninguém vender para você, Nenhuma outra promessa, A não ser essa que você vai conseguir, A não ser essa que você vai conquistar, A não ser essa que o milagre vai acontecer, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Se agarre nisso daí, Porque tudo, Tudo, Tudo vai ser no fase, Estágios que a gente vai passando, E nós vamos colocando a mão na bênção, De cada fase, Daquilo que Deus tem para nós, Eu não sei que fase você está, Mas eu vou orar, Em nome do Senhor Jesus, E vai ser como a mulher do fluxo de sangue, Tivesse tocado, E vocês vão dar testemunho disso daí, Mas porque sou eu não, Porque eu aprendi com o meu pastor, E meu pastor também me dá autoridade, Para eu fazer o que eu estou fazendo aqui, Porque os milagres que aconteceram na minha vida, Também aconteceu na vida dele, O Jesus que ele vive, Eu também vivo hoje, E hoje eu posso falar na minha vida, Então em nome do Senhor Jesus Cristo, Vocês vão receber, Para quem quer, Mas vem mais para frente, Vem mais para frente, Vem mais, Isso, Que eu quero fazer uma linha que separa aí, É uma linha que separa, Porque ele chamou, Tinha uma pessoa que ele estava para curar, Ele tirou da cidade, Trouxe para outro lugar, Vocês estão precisando mesmo, Vocês estão precisando, Porque quem precisa vem, Eu vou dar a última chance, Para quem quiser vir aqui, Quem tem um problema que quer vir, Vem, Estou falando eu né, Mas as vezes é Deus que está querendo, Que eu insisto aqui, Pronto, Mais um, Mais dois, Mais três, Oh irmãos, Pelo amor de Deus, Mais quatro, Mais cinco, Pelo amor de Deus, Eu vou pôr a mão na bênção aqui hoje, Vou sair daqui resolvido, Vai sair daqui resolvido, Vamos tocar nessa orla, Senhor amado, Em nome de Jesus, Eu intercedo por esse povo aqui Deus, Eu intercedo por esse povo, Senhor eles escolheram a bênção, Eles podiam Senhor, Estar lá na mesma situação, Eu não conheço o problema deles, Mas tu conhece Deus, Oh Senhor, Ouve a voz do meu coração aí, Em nome de Jesus Pai, Nós precisamos de Ti, Minha causa também está aqui Deus, Eu estou pondo a minha causa diante de Ti também Pai, O meu milagre, A minha necessidade, O meu desejo Senhor, Só pode ser atendido por Ti, Só pode ser resolvido por Ti, Senhor, Venha Senhor, Venha com o Seu vento, Venha com a enxurrada, Venha Senhor, Com aquilo que Tu tem poder, Venha Senhor, Com água, Com fogo, Venha com o que for Deus, Mas transforma Senhor, Na nossa vida, Isso em milagre, Senhor, Em nome de Jesus, Eu declaro o Teu poder, Eu declaro Senhor, A autoridade neste lugar, Em nome de Jesus, Eu expulso e repreendo, Todo espírito contrário, Eu expulso e repreendo, Todo espírito contrário, Eu amarro, Eu amarro, Todo mau pensamento, Eu amarro, Toda esfera do diabo, Agora é destruído, Em nome de Jesus Cristo, Porque aqui Senhor, Eu tenho autoridade, No Seu nome, Em nome de Jesus, Para declarar a cura, Para declarar Senhor, A cura física, Espiritual, Para declarar a cura emocional, Senhor, Para declarar a provisão, Sobre esse povo, Declarar Senhor, O poder sobre eles, Em nome de Jesus Cristo, Que cada um que está aqui Senhor, Transforma, Faça eles ficarem fortes Deus, Ô Senhor, Resolva todo o problema interno, Senhor, Dê força, Para que eles se tornem gigantes, Aquilo que, Que tem limitado a vida deles, Aquilo Senhor, Que tem feito Senhor, Eles fazerem coisas que não te agradam, Senhor, O povo que, Que está te servindo Deus, Que já fez de tudo Senhor, Está aqui diante do Seu altar, Para te buscar, Eu declaro a bênção, Em nome de Jesus, Mais uma vez, Está aqui, E agora vai receber, Em nome de Jesus Cristo, Eu declaro, A transformação, Nas finanças de vocês, Eu declaro aqui, A transformação, Na vitória, Na casa, No casamento, Eu declaro a vitória, Sobre tudo aquilo, Que vocês colocarem as mãos, Em nome de Jesus Cristo, Levanta a sua cabeça, Levanta a sua cabeça, Levanta a sua cabeça, Recebe, Recebe a sua bênção, Você está recebendo hoje, A sua bênção, Recebe a sua bênção, Recebe, Diga assim, Eu recebo, Em nome, De Jesus, Mais forte, Diga assim, Eu recebo, A minha bênção, Em nome, De Jesus, Amém, E o que eu digo para vocês, Vá, Apenas tem bom ânimo, Mas vá crendo, Vai crendo, Vai com essa cabeça, Vocês já receberam, Toma posse dessa palavra, Em nome de Jesus, Eu tenho certeza absoluta, Que vocês vão subir aqui, Para dar testemunho, Pode terminar a música, Vocês vão subir aqui, Para dar testemunho, Amém, Testemunho de vitória, Alguém tem a solução, Erga seus braços, Louve a Deus, Como gratidão, Para eu sofrer, Agradecendo já o que recebeu, Doze anos se passaram, Pronto, E o meu sangue continuava, A perder, Estava quase a beira, Do abismo, Nada, nada, Gastei tudo o que tinha, E nem isso, Me adiantou, Mas ouvi falar, De um grande amor, Vim no seu olhar, Dizendo aqui estou, Ah, eu preciso tocar, Naquele homem, Para eu sarar, Eu vou atravessar, Aquela multidão, Para o meu mestre alcançar, Eu vou atravessar, Eu vou atravessar, Aquela multidão, Para o meu mestre alcançar, Glória a Deus, Aleluia, Amém irmãos, Pode voltar para o seu lugar, Amém, É muita benção, Esse foi seu sprint, O sprint final, O sprint final, O sprint da benção, Você agarrou aí, Com todas as forças, Para fechar com chave de ouro, Em nome de Jesus, Amém, Não deixa o inimigo, Colocar na tua cabeça, Não deixa o inimigo, Querer te, Te dar sinais aí, De que você não alcançou, Você agora vai dizendo, Para você mesmo, Eu tomei posse, Do meu milagre, Eu recebi o meu milagre, Eu recebi a minha causa, Eu recebi a minha bênção, Ah, Mas você vai sentir o sintoma, Você vai sentir o sintoma, Qual que é o sintoma? Às vezes você vai olhar tua conta no banco, Ainda não está resolvido, Às vezes você vai olhar teu negócio, Ainda não está indo do jeito que você quer, Às vezes, Ah, São sintomas, Sintoma não quer dizer, Que não tenha mudado, Sintoma não quer dizer, Então, Você, Para você mesmo, Você vai dizer, Não, Eu tomei posse, Até você não sentir mais, A hora que você vai ver, As coisas começam a mudar, Começa a dar sinais, Vem mudando, 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 E de repente, Você vai falar assim, Cadê meu problema? Eu não tenho mais meu problema? Eu ouvi de uma pessoa lá em Alfavílio, Falava assim, Meu dinheiro não dava, Meu dinheiro chegava na metade do mês, Eu não conseguia virar o mês, E agora pastor, Eu olho no dia 25, 26, 27 do mês, E eu olho para o meu saldo bancário, Eu dou risada, Eu falo, Não é possível, Que eu já paguei todas as minhas contas, E ainda tenho tudo isso, Irmãos, Recebendo a cura, Recebendo a promessa, Tomando posse disso, Você vai ver, Que o problema começa a ser tratado, Começa a chegar lá o antibiótico, Começa a chegar lá o anti-inflamatório, Vai começando a resolver coisas, Que depois você vai ver o sintoma, De que já resolveu, Amém? Saímos daqui com a benção, Certeza absoluta, E curado, Eu também já recebi a minha benção, Em nome de Jesus, E vou para essa semana abençoada, Amém? Amanhã quem quiser, Então, Convide irmãos, Convide as pessoas para vir, Convide quem você conhece, Na empresa, Convide alguém, Que você conhece dos negócios, Fala que vai ter aqui, Um encontro dos profissionais, E a gente vai falar sobre essa parte, De como orientar dentro do que estava na Bíblia, Amém? Eu tenho certeza absoluta, Que é uma maneira de você, Poder trazer mais pessoas na igreja, Eu vou tratar, Não vou tratar de, Não vamos orar aqui por cura, Não vamos orar aqui, Por parte emocional, Ou por parte espiritual, Não, Nós vamos trazer, Uma palavra de conhecimento, Dentro do que é, A parte profissional, Do que a Bíblia diz, Olha, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Todos eles, Dão aula, Dão aula, E todos eles, Utilizam, A estratégia que eu, Que eu levantei, Não fui eu que levantei, É bíblica, Mas estou dizendo assim, Eu tenho usado na imersão, E usado nas, Nas palestras, Que a gente tem feito, Todos tem, Usam a mesma coisa, De José também, Porque as vezes, O empresário tem dó, O empresário fica, Não, José não teve não, As pessoas vieram comprar, Eles já não tinham mais dinheiro, Ele falando assim, Não, não, Dá seus bens, Dá seus animais, Aí, Ah, não tem mais nada para dar? Ah não, Agora você vai trabalhar para mim então, Vem trabalhar para mim, Você vai me servir, E aí eu te alimento, Vocês vão entender, O que é, Filosofia bíblica, No mundo corporativo, Amém? É isso que é o propósito, Então Deus abençoe vocês, Vamos para casa, Na bênção do Senhor, Não deixe o inimigo tirar essa semente, Que nós colocamos aí, Benção e maldição, Vocês escolheram a bênção, E entre escolher a bênção, Vocês com fé, Decidiram receber, O milagre de vocês, Deram o sprint final, Para tomar posse, Daquilo que Deus tem para vocês, Amém? Senhor amado, Eu oro aqui, Em nome de Jesus, Proteja, Cerca, Acambe seus anos ao redor, Não deixe que nada Senhor, Tire essa semente dessa palavra, Não deixe Senhor, Que nenhum inimigo, Nenhum demônio, Nada venha sobre o nosso carro, Na nossa volta para casa, Na nossa condução, Seja de qual ela for, Nos proteja, Para dormirmos, Termos um sono de paz, E podermos levantar, Para um dia de trabalho, Abençoado, Em nome de Jesus Cristo, Eu declaro a bênção, Quando nós chegarmos em casa, Nós vamos dizer, Muito obrigado Jesus, Mais uma vez, Muito obrigado Jesus, Mais uma vez, Muito obrigado Jesus, Deus abençoe vocês, Amém? 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 Aleluia, aleluia Só dar um rei com o outro Eu esqueci de falar, irmãos Quem vai fazer o culto aqui, o louvor São os jovens, a banda deles Então os jovens também é para vir Veja, não é porque vocês não trabalham ainda Muitos não trabalham De que vocês não tem que aprender Vocês já tem que começar a aprender já Quem tem 12, 13, 14, 15 anos Vocês já tem que começar a aprender Porque vocês vão ser os Steve Jobs aí da vida Com 16, 17 anos já vão estar montando empresa aí Na internet Então eu tenho muita esperança Vocês vêm para vocês aprenderem, tá bom? Deus abençoe E aí Obrigado.